Começa mais uma edição do Giro de Notícias, quinta-feira, 15 de setembro. Termina nesta sexta-feira, dia 16, o prazo para estados, municípios e Distrito Federal complementarem a documentação para solicitação de recursos do auxílio emergencial, a gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano. A conferência da documentação deve ser feita na plataforma Mais Brasil. O repasse dos recursos será feito pela União aos Entes Federativos de forma proporcional à população maior de 65 anos, residente no Distrito Federal e nos municípios brasileiros que têm serviço de transporte intramunicipal regular em operação. Os próximos pagamentos referentes ao abono salarial do PIS-PASEP foram divulgados com novo adiamento. Para ter direito ao benefício, além de precisar ter trabalhado com registro na data, o profissional também precisa ter cadastro no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, estar constando na relação anual de informações sociais do ano base e ter trabalhado ao menos por 30 dias no ano. Os trabalhadores que desejam consultar se possui algum saque podem acessar de forma prática o aplicativo do FGTS. O preço médio do etanol ficou bem mais barato na última semana no varejo brasileiro. A gasolina continuou caindo, mas em menor proporção. Com isso, o biocombustível está mais vantajoso que a gasolina agora em alguns estados. Em São Paulo, o principal estado produtor de etanol do Brasil, o preço médio do biocombustível ficou em R$ 3,34 o litro, ante R$ 3,51 o litro na última semana. Já em Goiás, a paridade ficou em 68,11%. Dessa forma, nesses estados, o biocombustível é considerado mais atrativo economicamente, quando comparado com a gasolina. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta amanhã. Até mais!